Cerca de 43 mil estrangeiros vivem no Brasil na condição de refugiado. Só na última semana, o Brasil concedeu status de refugiado a quase 8 mil venezuelanos, que são a maioria. Com o reconhecimento, eles recebem carteira de identidade e têm acesso aos serviços de educação e saúde. Com 19 anos, Gleiker deixou a capital da Venezuela em busca de uma vida melhor. Não dava nem para comer. Foi horrível a situação de lá. Hoje, ele mora em Fortaleza, no Ceará. Todo mundo tem um saúde muito bom, tem educação muito boa. Meu irmão está estudando já, muito rápido. Eu estou trabalhando. Assim como o Gleiker, os venezuelanos são a grande maioria dos refugiados no Brasil, que já chegam a 38 mil. 8 mil deles foram reconhecidos só na última semana. Os processos são conduzidos pelo Comitê Nacional para os Refugiados, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o órgão ainda tem outros 194 mil pedidos para serem analisados. Ele não é um foragido da justiça. Ele, na verdade, é uma vítima. É uma pessoa perseguida injustamente, contra a sua vontade ou por uma razão injusta ou desarrasada. Por causa da urgência da situação de quem pede refúgio, o Conari implantou um processo mais ágil. Adotou a votação em bloco desses pedidos a partir do cruzamento de dados com o uso da tecnologia da informação. O Conari passa a validade por mais 12 meses dessa importantíssima decisão que beneficia os venezuelanos do nosso território e que os acolhe como refugiados aqui no Brasil. A operação acolhida em Roraima conta com o apoio das Forças Armadas, de agências da Organização das Nações Unidas e de mais de 100 entidades da sociedade civil. Foi a melhor decisão do mundo. Vem para cá, para o Brasil. Esses venezuelanos um dia estarão plenamente integrados à nossa população. Assim como nós, eles também vão produzir e gerar riquezas aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.